Olá, closet! Eu sou a Thelita Sampaio e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de comprinhas e recebidas. E dessa vez eu vou mostrar de duas lojas. Uma é da Dolls, que é uma loja internacional, que tem roupas baratas e roupas caras, mas são roupas mais design, mais elaboradas. E algumas comprinhas que eu fiz no Enjoy, que é um bazar também, que vem de peças de segunda mão e eu uso muito Enjoy para comprar roupas de design também. Sempre em preço melhor. Como eu sou uma amante de moda, como vocês já devem ter percebido, me seguindo aqui nesse Instagram. Tem algumas coisas que eu faço questão de colocar na minha coleção de peças e de sapatos, que não são muitas. Eu já falei para vocês que eu tenho poucas coisas. Vai lá no meu IGTV, no vídeo que eu fiz falando das tendências para 2021. Lá eu falo bastante sobre isso, sobre a moda ser mais consciente, mais ecológica. E isso tem que ser... a gente tem que começar a incorporar isso na nossa vida. Mas hoje é o dia de recebidos. E vocês sabem que a Dolls, que é uma das minhas lojas favoritas. Eu gosto muito de ter essa parceria com a Dolls, porque a Dolls que é uma loja que vende roupas plus size. Por exemplo, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje tem plus size e a bota que eu recebi tem até o número 45, 46. Eu sou uma mulher que uso 40, sapato 40, eu não acho sapato para o meu tamanho. Sim, eu acho tenizinho e sapatinho que não são do meu estilo. Então, como eu gosto muito de moda e gosto muito de seguir o meu estilo, eu gosto de ter um sapato que tenha a ver com aquilo que eu quero para a minha personalidade. Como eu já disse, a moda para mim é uma expressão da minha personalidade, é uma expressão artística. Tipo, eu me expresso artisticamente através da forma que eu me vi. Trazer para vocês lojas que tenham opção plus size e também de roupas estilosas, que eu sei que isso é um problema. Vocês me mandam muito recado na DM do Instagram, dizendo que vocês queriam se vestir como girl, mas vocês não acham roupa para vocês, principalmente meninas plus size. E lá tem. Eu não quero que vocês vejam uma roupa que vocês gostem e não consigam comprar. Então, eu quero que seja acessível para todo mundo que está aqui me assistindo. Bom, vamos começar, né, com a sua posta Dollskill. A primeira roupa que eu recebi da Dollskill desse mês que eu escolhi foi essa camisa verde. Bom, eu amo roupa college. Blazer, camisa, saia de pregas e cardigan. São minhas quatro peças favoritas da vida. Camisa de manga bufante com transparência são as minhas favoritas. O botãozinho é todo de pérolas e ele tem um corte muito lindo. E o tecido, apesar de ser uma organza, né, é uma organza, não pinica nada. Eu estou apaixonada por essa camisa, eu quero dormir, comer e viver com essa camisa de organza, porque ela é realmente muito linda. Eu gosto mesmo de usar com uma camisetinha por baixo, que é bem estilo Cher Holloway, sabe, das patricinhas de Beverly Hills, que é a minha personagem favorita, que é meu objetivo de looks da vida. Bom, como eu já disse aqui, eu quero viver num cardigan. Eu realmente amo. E o mais legal é que agora ele está em alta, virou tendência a cardigan. Eu estava em todos os desfiles. Tem um monte de fashionista usando. Então, agora, a gente vai achar em várias lojas. A gente vai achar em loja de departamento. Eu tenho um que eu comprei na C&A, da coleção da Manu Gavá. O Hairstyles, que usa cardigan toda hora. A gente tem a Taylor Swift, que lançou uma música chamada cardigan. Então, assim, já era. A cardigan está super em alta. Peguei esse cardigan branquinho. Cara, ele é a coisa mais gostosa do mundo. Ele é todo abertinho aqui nas costas, tá vendo? E ele é bem fofinho. Eu amei o tecido. Então, eu estou muito apaixonada por esse cardigan, gente. Ele é muito, muito lindo. Uma coisa que era o sonho da minha vida e eu nunca tive um, era um conjunto de tweed. Por vários motivos. Um, que é uma peça cara. E outro, que eu não achava no modelo que eu gosto. Aí é curtinho. Eu queria um casaco super justinho, com a manga bufante. E na Dolls Kill, eles lançaram esse mês esse conjunto de tweed. Eu quero até mostrar bem perto da câmera pra vocês. porque ele tem um brilho, tá vendo? Ele é lilás, azul bebê. E eu também peguei a jaquetinha. E a jaquetinha tem os botões todos sozinhos. Olha, toda forrada. E é forrada com esse cetim mega gostoso. E aqui, na finalização dela, ela é desfiadinha. Gente, sério, que peça estilosa. Eu fiz um vídeo já, já tá lá no meu Reels do Instagram, mostrando duas formas de usar esse conjuntinho. Uma mais esporte e uma social. Com esse conjuntinho, eu monto uns 15 looks, juro. Eu fiz esse vídeo de dois looks, mas eu pretendo fazer mais, tá? Se vocês gostarem. Eu pego um sapato na Dolls Kill. E eles lançaram esse mês. É um lançamento, esse sapato, uma bota de coração. Plataforma. Tamanho 10, que é o 40 aqui no Brasil. E, cara, eu tô completamente apaixonada por essa bota. Ela é muito bem feita. Esse couro, ele é ecológico, tá? Não é uma bota de couro. Ela é uma bota vegana. Desde quando eu comecei a minha parceria com a Dolls Kill, eu nunca fiquei tão satisfeita com os meus sapatos, porque eu realmente usava sempre a mesma bota, porque era a única que eu achava do meu tamanho, sabe? Um pouquinho mais estilosa pra eu usar. E o meu favorito. O meu favorito. Esse óculos. Pasma, hein, clã? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Agora eu vou mostrar pra vocês duas peças que eu comprei no Enjoei essa semana, da Tommy Halfieger. A Tommy é uma loja bem cara. O Cardigan, que eu comprei de segunda mão, ele tá bem usado, tá? Dá pra ver que ele já tá bem usado. Mas ele é muito lindo. E ele é exatamente da cor que eu queria. Beige com azul. E, cara, ele é usado, mas ele tá perfeito, sabe? Eu vou usar muito. Eu já coloquei na máquina, lavei e tá novo. E esse negócio de energia não tem nada a ver. Quer dizer, tem... Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia. Mas a energia da roupa feita também foi feita por uma pessoa que também passou por muitas coisas. Então, assim, a roupa nunca é zerada, sabe? Ela sempre passou por uma pessoa. E eu acho que tá tudo bem, porque o mundo agradece, sabe? A gente comprar embrechó, coisas de segunda mão, coisas que já foram de outras pessoas. Alguém não quer, você quer. Ela vota novo, entendeu? Então vale muito, muito a pena. E é a saia que eu usei no vídeo do look caro versus look barato. Vocês ficaram muito impressionadas com o preço dela. Mas na loja, ela custa 950 reais. Porém, eu paguei 100 reais nela, não enjoei. E ela não tinha sido nem usada. Ela tá novinha. E eu era louca por essa saia. Por que que uma saia dessa... Ai, me manchei de batom, meu Deus. Ai, não! Preciso tirar. Por que que uma saia dessa custa tão caro? Na loja, né? Na Tommy Hall Fager. Porque o tecido dela é um tecido fino, é um tecido caro. Mas assim, tudo tem uma opção barata pra você comprar. Vou deixar o link de todas as peças que eu comprei, inclusive do Enjoei, pra vocês verem. Infelizmente, as peças do Enjoei não tem, porque é brechó. E o ruim do brechó é isso. É que você não acha de todos os tamanhos. Geralmente, as peças são bem pequenas no brechó. Você precisa dar meio sorte. Mas lá na Dolsky, tem pra todos os tamanhos, pra todos os gostos. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Ou lá nos meus stories. Também eu vou deixar o link pras peças lá no meu stories. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Diz aqui embaixo nos comentários qual foi a peça que você mais gostou. Amo vocês e tchau! Tchau!